A chuva cai lá fora Eu fui na casa dela E o clima esquentou A chuva caindo lá fora A gente fazendo amor Eu fui na casa dela E o clima esquentou A chuva caindo lá fora A gente fazendo amor A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Seque sur selvagem Goza de imanamento Sanopa, quipa, quipa Me forre, porre Jega Sanopa, quipa, quipa Me forre, porre Jega Da-da-da-da-pa Da-da-pa 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 Na minha bunda Deixa a marquina Jega Da-da-da-pa Da-da-pa 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 Na minha bunda Deixa a marquina Jega Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor A chuva caindo lá fora, nós dois aqui dentro Segue o sul selvagem, goza de imamê Sa no pa que pa que pa, pui pui Leray Ta tapa, ta tapa, ta tapa, ta tapa, ta tapa Na minha bunda deixa marcar o seu Ta tapa, ta tapa, ta tapa, ta tapa Na minha bunda deixa marcar o seu Sa no pa que pa, pui pui Leray